Estamos de volta com o programa da comunidade. Você que está aí do outro lado, presta atenção nesse recado que eu tenho para dar para você da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip, você pode. Na Unip, você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800-725-0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip, você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral, é com você. Obrigado, Márcia Lasmar. A gente vem com informações do interior do estado. Sidomi, vem comigo aqui. Sidomi, que eu vou fazer uma enquete com um companheiro aqui. Tudo bem, meu amigo? Bom. Bacana. Seja bem-vindo ao programa agora. Como é seu nome? Edmilson. Edmilson, já pegou em um motor de centro? Ainda não. Já puxou em uma manica? Ainda não. Sabe o que é uma manica? Não. Não sabe o que é uma manica? Não sei. Suspeita o que é uma manica? Alguma coisa grande, né? Alguma coisa grande? Sidomi. Obrigado. Como é seu nome, Ed, né? Edmilson. Edmilson. Obrigado, Edmilson. Você vai ter a oportunidade de pegar no motor de centro. Mas eu vou logo lhe adiantar uma coisa. No motor de centro não se pega sozinho. Deve ser pesado, então, né? Eu pensei que você ia dizer assim. É igual mulher bonita, então, né? Ah, garoto. Beleza. Vem comigo. Sidomi conhece o que é motor de centro, né? Motor de centro é muito utilizado em embarcações no interior do estado. Aliás, em várias embarcações, por sinal. Mas em Parintins, esse tipo de embarcação de motor tem sido alvo de bandidos. Bandidos que invadem comunidades rurais para fazer o mal e que não estão sozinhos porque não dá para carregar esse tipo de equipamento sozinho. A manica, por muitas vezes utilizada, para dar partida no motor. É aquela corda, Sidomi, que você faz muito lá no careiro da várzea, para puxar, para dar partida no seu motor rabeta. Só que no motor grande, aí você faz assim, ó. E ele dispara. Sidomi fez muito isso. Manica, diretor Ivan Nascimento. Manica. Popularmente chamada de manica. E aí, o que aconteceu? Pegaram mais uma embarcação, só que dessa vez no Lago Macurani. Os bandidos estão por toda parte em Parintins e têm aterrorizado nos últimos dias as comunidades rurais, como nos mostra agora, direto da ilha, o Tadeu de Souza, 12 e 6. Amigos do programa da comunidade, nós estamos aqui, às margens do Lago do Macurani. A reportagem do programa foi chamada por um proprietário de uma embarcação, de uma pequena embarcação, na madrugada de ontem. Ladrões aproveitaram a chuva para roubar a embarcação. Você vai ver como é que ficou a pequena embarcação de nome Filemó, aqui nas proximidades, aqui no entorno da Ilha Tupi da Barana. A embarcação que foi arrombada nesta madrugada, durante a chuva que caiu aqui na nossa região, é esta que nós estamos aqui no seu interior. É de propriedade do senhor Rafael dos Santos Silva. Ele tem um terreno nas proximidades de Parintim, na região do Zé Miri, que é uma região muito próxima, aqui uma hora apenas de barco, neste barco, aqui da sede do município. Nas imagens do cinegrafista Zé Alpimentel, você confere, olha o que os ladrões fizeram. Arrombaram o cadeado e levaram a máquina, levaram o motor, a máquina da embarcação. Eles desmontaram a máquina durante a chuva e levaram toda a máquina, causando um enorme prejuízo ao seu Rafael, que vai nos contar, que vai nos dar mais detalhes de como ele encontrou a sua embarcação nesta manhã. Rapaz, nós chegamos de manhã aqui, de manhã cedo aqui na beirada, quando nós avistamos o barco lá fora. Aí fugiu o barco, deu a chuva, né? Praticamente nós pensávamos que era chuva. Quando nós avistamos o barco, chegamos lá próximo, lá, a porta estava aberta já. Cheguemos, olhamos a máquina e não estava mais. Aí perguntamos de quem foi, ninguém viu, ninguém sabe. É isso que deixa a gente coisa, né? Ninguém vê, todo mundo perto, todo mundo dormindo na beirada também. E ninguém viu, ninguém levou a máquina. Em média, quanto tempo para desmontar uma máquina dessa? Ixi, para quem não é ladrão, meu amigo, leva mais de duas horas, uma hora e meia para desmontar. Agora para ladrão, que não tem, menos de meia hora ele leva uma máquina. A ocorrência desse roubo já foi registrado na terceira delegacia interativa de Parintins. E o prejuízo chega à casa dos 20 mil reais. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Agora a gente espera que a polícia de Parintins dê uma resposta, e dê uma resposta efetiva, porque a gente tem falado aqui de roubo de gado em Parintins. Já mostramos aqui um pecuarista que teve um prejuízo enorme, perdeu 200 cabeças de gado para bandido. Isso é uma fazenda, meu amigo. E aí ninguém faz nada, ninguém toma providências. Mostramos assaltos a lojas de aparelho celular e ninguém faz nada, ninguém prende ninguém envolvido. Agora estamos mostrando um outro problema sério que atinge a população da zona rural de Parintins, que é o roubo de motores. Não roubam apenas esses motores de centro, não. Se der bobeira com motor de popa, motor rabeta, qualquer tipo de motor, como disse o próprio proprietário aqui da embarcação, para bandido é meia hora desmonto motor. Para uma pessoa normal, passa duas horas ali para desmontar o equipamento. Mas para bandido, em meia hora ele dá um jeito, em meia hora já está em outra embarcação, ele já vendeu, já fez dinheiro. Agora a polícia tem que mostrar também que é rápida nas investigações e dá resultado. Vamos até Fé, Márcia Lasmar, trazer outras informações da Ronda Policial. A polícia prendeu a Amaral um homem suspeito de tráfico de drogas. Segundo as primeiras investigações, ele estaria distribuindo drogas numa comunidade em Tefé. E essas são as informações que a gente coloca agora na tela. Já se encontra na quinta delegacia interativa de Tefé, Aurionildo da Silva, 34 anos, que foi preso no distrito de Cayambé por posse de drogas. A polícia militar, que trabalha no posto de operações lá na comunidade Cayambé, recebeu denúncias anônimas e já estava acompanhando esse cidadão aí que era suspeito de estar traficando lá na comunidade. Então, na noite de ontem, dia 11, eles receberam a denúncia que ele estava chegando na comunidade com drogas. Então, fizeram a abordagem dele e com ele foram encontrados realmente duas porções em pedra de pasta base de cocaína. Além de drogas, Aurionildo possuía uma quantia em dinheiro no valor de 40 reais. Segundo ele, esse dinheiro seria transformado em 600 reais quando ele misturasse a substância entorpecente. Aurionildo será encaminhado ao presídio de Tefé, onde aguardará julgamento. Era o que ele queria, era isso, aumentar esses 40 reais com dinheiro sujo, com dinheiro resultado aí do vício das pessoas, das famílias, com dinheiro resultado de morte, porque tráfico de drogas, uso de drogas também significa morte. Morte por meio de crimes, morte por meio de overdose, morte por meio de bandidagem, tudo isso é morte, porque tudo isso é o resultado de droga. Se droga fosse só o entorpecente distribuída nas famílias, menos mal, mas não. É resultado de muitos crimes, de crimes que acabam com a família, de crimes que são resultados, principalmente, desses pequenos furtos que a gente noticiou hoje lá em Petrópolis, onde a Suzy acabou morta por causa de um celular. Isso é resultado do tráfico de drogas, é dinheiro rápido para poder comprar a droga e satisfazer o vício. É o que esse homem estava fazendo em Tefé, mas a população não deixou. E mais uma vez, em decorrência de denúncias anônimas, ele acabou preso. A gente estava trazendo aqui, traz informações para você todos os dias, principalmente sobre roubos de celulares, né? E em Tefé, que a gente trouxe também ontem, o diretor está acabando de me lembrar aqui, ontem nós trouxemos também aí essa questão de roubos de celulares em Tefé e principalmente hoje a gente traz aí mais uma vez informações de roubo de celular que acabou tirando a vida da Suzy lá em Petrópolis. Então, resultado do tráfico de drogas. Como é que se combate o tráfico de drogas? O que a Secretaria de Segurança Pública fez em 2015, apreendendo aí quase 10 toneladas de entorpecente durante todo o ano e principalmente, eu uso essa palavra para dizer que a presença do cidadão nesse combate é imprescindível. O cidadão precisa colaborar fazendo denúncias anônimas, porque a polícia não consegue chegar em todos os lugares, em cada esquina, em cada buraco onde tem o tráfico de drogas. E é a comunidade, a população que tem que ajudar a polícia pelo 181 e denunciando boca de fumo, denunciando traficantes, denunciando aqueles que levam desgraça às famílias amazonenses. Obrigado, Marcelo, mas uma vez a Deus. Alguém tem informação de se o sol está mais próximo da terra hoje? E aí, diretor? Valeme Cristo, que estou derretendo nesse calor, viu? O negócio está sério. Quero agradecer a participação do pescador que ligou aqui para a equipe do Agora, dizendo Amaral, o nome completo é Manícola. E aí, meu amigo, eu sei que é Manícola, mas ninguém fala Manícola. No interior a gente abrevia. Por isso que eu falei Manícola, porque é muito mais conhecida assim a manivela que dá a partida no motor de centro. É, meu nobre companheiro. 12 horas, 13 minutos, vamos em frente com o programa da comunidade. Diretor, fala comigo, o sol está mais perto da terra hoje? O senhor que está atento aí às agências de notícias? O sol... Meu Deus do céu, diretor. O que vem pela frente no programa agora? Agora, nós vamos trazer agora uma reportagem que mostra para você a vida de haitianos que recomeçaram a vida depois do terrível terremoto que destruiu o Haiti. Isso aconteceu há seis anos e ontem foi lembrado por meio de uma solenidade aqui na capital. E também a gente teve a oportunidade de ver como estão os personagens refugiados que encontraram aqui no Amazonas, na nossa capital, uma nova oportunidade para recomeçar as vidas. Reportagem no ar. Michelle está em Manaus há um ano. Depois do terremoto, ela foi para a Venezuela, mas escolheu Manaus para viver. Aqui, ela abriu um restaurante e não pensa em sair da capital amazonense. Quero morar muito aqui em Manaus e quero ficar lá para viver para sempre, se Deus quer. Em 12 de janeiro de 2010, o Haiti foi devastado por um terremoto, o que fez com que muitos sobreviventes tivessem que buscar abrigo em outros países. O Brasil é um dos países que já desenvolvia trabalho assistencial no Haiti antes do terremoto e foi um dos primeiros a abrir as fronteiras para os cerca de 50 mil refugiados. Manaus já chegou a abrigar mais de 8 mil haitianos. Hoje, eles são 2 mil. A paróquia de São Geraldo foi o principal ponto de concentração na capital. Nós tivemos momentos, né, mesmo, do salão da paróquia ter mais de cento e poucos haitianos, as salas de catequese, a casa do lado. Então, só aqui no ambiente da paróquia, nós chegamos a abrigar mais de 135 haitianos em 2010. Depois, então, nós também demos um grito na diocese, foi aí que algumas paróquias abriram espaço. A paróquia de São Raimundo, que chegou a abrir o espaço do salão paroquial, lá de São Raimundo. Depois, lá na paróquia do padre Danival, na República. E outras casas que fomos tendo ajuda, tanto da Fundação Allan Kardec, como também de outros padres das paróquias. Ontem, foi celebrada uma missa em ação de graça às vítimas do tremor. Cantos e orações pediam a recuperação do país. Eles se apegam às lembranças, mas a saudade de casa, da família e amigos ainda é grande. Eu perdi a família muito longe, entendeu? Não é próximo. Mas cada pessoa que estava vivendo lá no Porto Príncipe, a cidade que caiu, entendeu? Eu perdi alguém. Porque foi muito, muito terrível. Um momento também de perda, de desespero, entendeu? De dor. Eu perdi a minha mãe, a minha mãe, às 5h53, às 5h53 da tarde. Eu perdi a minha mãe. Para mim, foi o momento mais difícil na minha vida mesmo. Bacana, né? Bacana a gente ver a força desse povo. É um exemplo para a gente, né? De refugiado a trabalhador. Porque só a distância que eles percorrem para chegar até aqui. E quando chegam aqui, nem sempre encontram um trabalho. E aí tem que dar um jeito. E eles dão esse jeito com muita força de vontade. E isso acaba servindo de exemplo para muita gente, Marcelo Asmar, que infelizmente sequer comprou o raio-x do emprego do Jornal em Tempo para ir procurar uma vaga de trabalho. Está sentado assistindo ao programa da comunidade. Daqui a pouco chega a conta de luz. Porque só assiste TV e abre a geladeira. Essa é a rotina de muita gente. Pois é, Marão. Está aqui, meu amigo. Olha, o exemplo de trabalhadores haitianos, de irmãos haitianos que recomeçaram a vida aqui na capital e que hoje já estão muito bem, graças a Deus. E, Marão, a gente vê... Nós os vemos por aí com o seu isopor vendendo picolé da massa, vendendo didim, trabalhando duro. Coisa que nós, às vezes, não fazemos. Né? Da massa. Da massa, né? O Ivan diz aqui que picolé é da Márcia. Não é da Márcia, é da Márcia. Apesar de algumas pessoas me chamarem de Márcia de vez em quando, né? Mas, enfim, a gente vê que eles trabalham muito e as pessoas que confiam no trabalho deles podem acreditar que eles não decepcionam. A gente vê, Marão, lá no Tapiri, quando a gente vai tomar café, que tem muito haitiano lá contratado, fazendo ali, atendendo a gente, trabalhando ali junto com a equipe. E a gente vê um resultado positivo de pessoas que tiraram da desgraça, que tiraram de momentos ruins da sua vida, uma esperança para continuar vivendo, para continuar seguindo e para reconstruir a vida deles. Não dá para reconstruir tudo o que eles perderam lá porque vieram embora para cá, mas aqui dá para começar de novo e fazer uma nova vida, né, Marão? O que é bacana, Marcia, quando você falou de eles estarem ocupando postos de trabalho, um dos maiores empregadores é o setor da construção civil. E tem muito prédio erguido na capital que tem, no mínimo, ali, uma dúzia de tijolos colocada por algum haitiano. E isso é interessante, né, porque aqui eles também ajudam a construir. E a construção civil é um dos setores que mais emprega haitianos aqui na capital amazonense. E tem muitos outros trabalhando no restante do país, no estado de São Paulo, em portos importantes ali da região sul do país. É bacana a gente ver essa trajetória de recomeço que vem dando certo para esses irmãos haitianos aqui na capital. Nós vamos em frente, Marcinha está pronta para trazer dica para você. 12 horas e 19 minutos, obrigado pela audiência. Você que está naquele almoço bacana, nas comunidades rurais, no Careiro da Várzea, no Careiro Castanho. Alô, Altazes! Alô, Ramal do Anveres! Todo mundo que está na comunidade do Lago do Anveres, acompanhando o programa agora. Obrigado pela sua audiência de todos os dias. Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Vejam como o Imecap Redutor de Medidas funciona. Diga adeus para a gordura localizada. Chegou o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas e é indicado para homens e mulheres. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem destruindo as gorduras mais profundas. Viu só? Imecap Redutor de Medidas funciona mesmo. Com o Imecap Redutor de Medidas, você diz adeus àqueles pneuzinhos que tanto incomodam. Está esperando o quê, hein? Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas farmácias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troca de produto, troca de farmácia. Amaral é com você. Obrigado, Márcia. Doze horas, vinte minutos. Já, já depois do intervalo, agora traz um alerta com o período de chuvas. Aumenta também o risco de um surto por zika vírus aqui na capital amazonense. As imagens mostram para você o mosquito. Volta a imagem do Aedes aegypti aí, diretor. Coloca na tela a imagem do Aedes aegypti, que é o vilão do zika vírus. Esse mosquito que você acompanhou agora há pouco aqui nas imagens é o transmissor da dengue, da febre chikungunya e agora do zika vírus. São pelo menos 110 casos suspeitos aqui na capital. 18 gestantes que estão sendo monitoradas pelas forças de saúde aqui da capital e dois casos de zika vírus confirmados. E a gente traz para você a figura do vilão. É este aqui, é um mosquito que no período de chuva se prolifera, se multiplica e precisa da gente para evitar que isso aconteça. 12h21, nós voltamos já já com essa e outras informações para você.